Cadê aqueles hospitais de campanha, Ovando? São bonitos, lindos aqui no Pacaembu. Esse custou mais caro porque teve que ser coberto. O Doembi, o Doembi tá lá. O Doembi, já com os leitos separados e tal. O Garrafa, qual é a taxa de ocupação desses hospitais hoje? Menos de 20% da terra. Menos de 20% de ocupação nesses hospitais. Então, gastaram o que pra fazer isso aí? Uns 35, 40 milhões? Gastaram pra fazer esses hospitais? 35, 40 milhões, né? Ah, mas por que vai morrer gente até lá e tal? Não, mas as periferias, nós temos matéria das periferias lotadas. Deixa o Garrafa aqui que eu tô falando com ele. As periferias lotadas, não é Garrafa? Tem UTIs lotadas na periferia. E o secretário Edson Aparecido falou em locar, alugar vagas em hospitais particulares aí. Pra quê? Se aqui tem UTI e já tá precisando, se o povão da periferia, o pobre, sempre paga mais caro da guerra ou da paz, se tem leito de UTI aí, por que não leva pro leito da UTI aí? Hein, ô Garrafa? Me responda isso. Não dá pra entender isso. Se você fizer a conta também, Datena, o secretário até disse que tem 270 pessoas que já passaram pelo hospital de campanha, mas se você dividir isso por dias úteis, por exemplo, por 20, são praticamente uma média de 14 pessoas, ou seja, que comprovem... Pra quantos leitos? 2 mil. Mais de 2 mil. Mais de 2 mil leitos. Praticamente, subutilizado. Outra coisa, sabe quanto custa a manutenção disso aqui? Eu não sei que manutenção que tem isso aqui. 15 milhões. 15 milhões. É por isso que dinheiro na mão de político, em época de emergência, você tem que tomar um cuidado e tem que ser auditado. Pra que, então, alugar vaga em hospital particular, se aqui não tem ninguém dentro do hospital de campanha, praticamente? As UTIs estão... E tem leitos de UTI aí, tanto aí como no EMB, eu tô enganado. Tem, tem sim. Pois é, hospital vazio. Ah, mas porque vai morrer gente pra caramba. Pô, tão falando que vai morrer gente há 712 anos. A gente não está menosprezando. As estatísticas não. Mas, por enquanto, não está lotado, tem vaga pra caramba. E as periferias estão com os hospitais assim? Pega a gente que tá sobrando das periferias, e ao invés de deixar morrer, leva pra essas UTIs aí do hospital de campanha.